Fala galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock. Bom, tô trazendo mais um tutorial pra vocês fresquinho. Dessa vez eu vou ensinar como defender em pé, tá? Em movimento. Vou tá mostrando pra vocês, tá? Vou dar mais uma ou outras dicas pra vocês. Utilizando também o cara punch, tá? Toda vez que você estiver pressionando o seu adversário, você também pode... Se ele te acertar uma rasteira no meio do cara punch, você pode estar defendendo em pé, tá? Então, depois eu vou mandar o link aqui pra vocês. Pra vocês verem como fazer o cara punch de forma correta, tá? E esse tutorial foi o mais detalhado que eu já fiz até hoje aqui no canal, tá? Dá uma conferida aí, beleza? Bom, galera, então vamos lá. Vamos supor o seguinte. Pra você defender em pé, em movimento, a gente vai começar primeiro andando. Pra vocês entenderem o mecanismo, como vai funcionar. Bom, tô utilizando aqui o controle de PS2. Eu tô controlando os dois, no caso, os dois personagens. E o outro eu tô configurando no teclado. Pra vocês verem aqui, ó, os direcionais, entendeu? Então vai funcionar da seguinte forma. Pra me defender em pé, né? Porque é fácil você parar aqui e utilizar a defesa. Tranquilo, né? É só você apertar a defesa. E agora, se eu quiser fazer esse movimento, eu posso estar andando, né? Aqui, ó, eu ando dessa forma e utilizo a defesa. Aí tá aí tranquilo, né? Mas se eu andar assim e utilizar a defesa, o oponente, ele pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Mandar uma rasteira e quebrar essa minha defesa. E agora, como é que eu faço pra defender em pé sem pegar a rasteira do adversário? Eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Todos os segredos do Mortal Kombat aqui no FE Action Games, beleza? Vou estar explicando pra vocês como fazer. Galera, é bem simples. O que vocês vão fazer? Vocês primeiro vão segurar o frente. Depois que segurar pra frente, já segura pra baixo, tá? Você vai continuar andando, mesmo que você esteja segurando primeiro para frente. Quando o boneco começar a andar pra frente, você segura o frente. No mesmo instante que deu esse movimento aqui, ó, pra frente, já segura pra baixo junto. Aí vai ficar frente e baixo segurado, certo? É o momento que você tem pra você defender a rasteira também, né? Com esse em movimento e em pé ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Quando eu segurar o frente, já seguro o baixo. Ele vai continuar andando. Quando o oponente tentar me mandar rasteira... Olha só, vai funcionar assim, ó. Tentou me mandar rasteira, eu vou defender em pé. Por quê? Eu tô segurando o frente e segurando o baixo. Quando eu chego perto, ele vai mandar rasteira em mim. Eu dou um toque só na defesa, assim, ó. Aperto a defesa e solto. É esse movimento que vocês vão fazer, ó. Tá vendo? Ó. Às vezes ele vai abaixar, mas é normal. Até vocês pegarem o tempo, ó. Tá vendo? Ele tá andando. Aí ele manda rasteira. Eu dou um toque na defesa e solto a defesa. Ele vai defender em pé. É legal, né? É uma dica bem bacana aí pra vocês, tá? Pra quem já sabe, né? Tenta aprimorar, tal. O treino vai melhorando mais ainda. Tá, mas agora pra fazer com carapanche... Como é que funciona? Toda vez que eu for fazer o carapanche... Dessa forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha configuração, tá? Eu faço aqui no arcade, tá? Que eu utilizo os botões do arcade... E os direcionais aqui do teclado, ao mesmo tempo. O arcade aqui da Rory, ó. Ele é um mini, tá? Bem legalzinho a se jogar. O que que acontece? Quando eu faço o carapanche, o movimento... Que é você dar um toque pra frente, apertar soco, segura defesa. Mas pra defesa não aparecer, você aperta soco, defesa e solta. Bem rápido, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Ao invés de eu fazer só em movimento, segurando frente e depois segurar baixo... Eu tenho que apertar o frente e baixo ao mesmo tempo, ó. E dando toques assim, ó. Frente e baixo, frente e baixo, frente e baixo. Quando chegar perto, eu só dou um toquezinho frente e baixo... Dá um toque na defesa e solta. Ele vai defender a rasteira do oponente, tá? É a mesma coisa. Só que você vai dar toques pra frente e baixo... Se for fazer com carapanche, tá? E eu vou estar passando o link, tá? Logo abaixo pra vocês verem aí como fazer o carapanche, né? Que é uma técnica utilizada por jogadores profissionais, beleza? Então é isso aí, galera. Não se esqueçam de dar uma força no canal, tá? Dê like, compartilhe os meus vídeos, se inscrevam no canal, beleza? Vou estar sempre postando vídeos novos pra vocês aí. Valeu, galera. Então é isso daí, tá? Mais um detalhe que eu queria passar pra vocês, tá? Bem rapidamente. Quase eu esqueci, mas eu vou passar aqui pra vocês. Bom, eu mostrei aqui em movimento. Quando você segura o frente e baixo... Pra fazer com a corrida é bem simples. Você dá um toque na corrida... Vai ficar dessa forma aqui, ó. Você vai segurar o frente e depois o baixo. É só dar um toque na corrida. Um toque só. Que ele vai ficar... Ele vai utilizar a corrida toda. Tá? O mais interessante quando você tá segurando frente e baixo também, ou frente... A corrida, você só vai precisar dar um toque. Não vai precisar ficar segurando a corrida. Então você vai segurar a frente e baixo e dar um toque na corrida. Você vai também defender em pé. Tá? Aí quando chegar perto, vai fazer a rasteira. Você vai dar um toque na defesa e soltar. Que você vai conseguir defender em pé e vai defender a rasteira do seu adversário. Beleza, galera? Então é isso daí. Agora eu não esqueci de mais nada. Só essa parte aí que eu tava esquecendo, tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Valeu. Um grande abraço aí, galera. Fui.